Oi meninas, hoje eu tô gravando um vlog pra vocês e eu tô aqui na casa da Becca E aí a gente tá indo conhecer a Glamoura, antes a gente vai almoçar junto com as meninas E aí eu mostro pra vocês como é que vai ser, que vai ser muito legal Mas eu tô filmando do celular porque eu deixei a minha câmera em casa Então eu espero que seja boa a qualidade, acho que vai ficar assim, tá bom? Então eu vejo vocês até que a pouco Dá oi, dá oi, dá oi, dá oi Bom meninas, então é isso, a gente tá aqui ainda na Glamoura E daqui a pouco a gente tá indo embora, eu e a Ju vamos pegar a estrada de novo Então é isso meninas, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog rapidinho Um super beijo e até a próxima!